Aí família, próxima batalha da noite, coloca cá Luanzinho e Ribeiro Ai Da hora não, se tá é fudido Da hora, tá fudido Na mente do Luanzinho, tá fudido Da hora sim Tá na maldade Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubete Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubete E vem o ou, 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 ou Não consigo rir mais em baixo Esse é meu início Até porque sinto isso de um jeito difícil Tá vendo como eu não consigo até dar mais de nada Mas se depender de tudo, mostra improvisada Isso aqui nem tem falado, tem falso, mas não usa Até porque sabe que sua mulher é louca E deixa eu te dizer, mano Tu pagou o louco, te falo, rima pra mim Mas também corpo e junto Eu sou corpo parceiro, sabe que agora eu te afronto Você falou na vibe e agora não concordo Mas eu volto na rima, eu vou te explicar Realmente sem vibe é difícil pra rimar Sabe por quê? Mano, eu vou te explicar É tipo o coração A plateia tem que vibrar É porque Sabe que eu faço a rima, você é fruto Se não tem vibe, não tem coração Então eu não vou ver a sangue pro corpo Entendeu? Porque a rima é assim É eficaz Pode crer Vibe mais Vibe mais Só que você não chega e cinga Até porque, né mano Você pega vibe e põe na pinga É o que você faz, né irmãozinho Com esse nome Você nasceu pra ser vibe Vai nascer pra ser nome Uuuuh Ai Ai Deixa eu te dizer que aqui é sem dano Vou fazer uma caipirinha com limão siciliano Ai Deixa eu te dizer que eu acabei com a sua vida Enquanto você é 51, eu sou sagativa Ai Só que você não faz a rima com a alma Se é barato, safado com baba É isso mesmo Ai de cachaça, porque eu tomo meu tang Lá na braça Barulho pro primeiro round É isso família Por antes que atacou, barulho mão pro alto Pra cima de Luanzinho Barulho mão pro alto, pra cima de Ribeiro É isso Luanzinho 1 a 0 E tudo que vai Volta Menos o dinheiro do tigrinho Papo Papo O que? A mesma coisa Ah sim, com certeza É maldição, é maldição Pessoa chorando, a mão levantando Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Pessoa chorando, a mão levantando É arte salvando no mundo sombrio Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Porque eu não quero rir, eu não sei porquê Eu fiz as horas de viagem, pá Fazer vibe tão tranquila, coisa Eu tenho que fazer minha rima enquanto Tomar com essa velhinha, rapaz Sabe que eu faço sua rima? Não Não queria te ofender, mas era o que rimava Então o ribeiro vai fazer o quê? A gente não rimou tanto Fala a verdade, eu vou te dizer Calma, não dá, deixa eu te bater Tudo isso no drill R.A.P Eu vim te dizer, segura na rinha Você que não rimou nada Mas fudeu, essa culpa não é minha Eu vou te fazer Passar mal, sabe que é o R.A.P No instrumental E eu morço você Por isso sangoçal Sem cachaça, hoje eu te passei Um tanto rachal É você na relâmpago, Marquinhos Eu vou ter que te picar Que é catechal na batalha O ribeiro vai ter que te tirar Só que parceiro, você sabe que eu faço a rima E animo o baile Falou tanto de cachaça que no suco do Passou hoje no style Nós tomamos corótico, um tang E hoje eu não tô com mais essa sede Sabe por que? Pois vou beber meu seu sangue E deixa eu só te dizer Que eu sou o rio nessa água turva Realmente eu sou o rei Falando só, eu não tô com o marquinhos Fora da cachaça Só que eu faço a rima Ela é cara Você perde meu sangue Você morre Que o negativo é só Com o sangue rara Você entendeu parceiro Na verdade é raro Você não consegue usar o meu sangue Porque você não é um jogador caro Eu sou jogador caro Com 10 na faixa Pode olhar nas minhas costas Sabe né, tudo aqui Eu vim dizer agora Que pra mim Você pra mim é um bosta Na humildade Eu vim te bater Sou jogador caro E no final desse jogo Eu faço a camisa pra você Caralho Depois dessa batalha Sabe que eu voltei até Que fazer um bom regime Você não é camisa dessa De mochila Porque é a mochila do time Na verdade parceiro Sabe o que eu faço A rima E não se acostuma Você não é atacante Zagueiro, goleiro Você é porra nenhuma Papo de jogador caro Deixa eu dizer Que você faz filha Hoje eu pedalo Eu faço gol Pega água pra mim Meu gondula E o papel é reto Eu sou incrível Esse round sim Foi uma bosta Seu papo é transmissível Barulho pro segundo round Por antes que ele atacou Barulho mão pro alto Pra cima de Ribeiro Barulho mão pro alto Pra cima de Luanzinho Pra confirmar Luanzinho Ribeiro É isso Fazer o que A próxima fase Aí família Barulho pro Ribeiro Não é por humildade É isso